Em Ondina, no bairro de Ondina, na Praia de Ondina, essa movimentação diferente. Um projeto chamado Para a Praia. Um clima caloroso, caloroso na temperatura e caloroso também no acolhimento. A gente viu que isso é uma forma também, uma questão de empoderamento e de nossa formação social, fazer com que outras pessoas da comunidade se aproximassem do projeto e fossem multiplicadores. O que é que você sente em poder realizar esse trabalho? Bom, é extremamente gratificante. Os banhistas, os PCDs que vêm aqui, eles acreditam que eles são os maiores beneficiados. Eu acho que não. Acho que os maiores beneficiados são os voluntários do projeto. A gente poder proporcionar esse banho e participar desse momento tão emocionante faz com que nós também ressignifiquem em cada um desses voluntários aqui os valores da vida, o que realmente importa. Algumas pessoas já nasceram com algum tipo de deficiência. outras pessoas adquiriram. Esse aqui é meu irmão, Rock. Rock, desde o ano passado que a gente tem uma relação de carinho, de amizade, de afeto, porque esse homem é um guerreiro. Não é isso, Rock? Com certeza, o cara da Sena P. André Júnior, um amigo cálculo, desse projeto maravilhoso da prefeitura junto com o secretário André Frá. Estamos juntos, viu? 4 horas da manhã. Muito obrigado. Muito obrigado, querido. Olha, Rock aqui com a galera, com o Claudio. Marabéns pelo trabalho de vocês. Mais uma pessoa sendo atendida aqui. Estão acompanhando alguém, alguma pessoa com deficiência? Estou sim, meu cunhado. Seu cunhado. 37 anos que não vem na praia. Rapaz, eu imagino que ele deve estar muito feliz. Muito demais. A gente vai reconhecer o seu cunhado ali. É assim, ali é minha esposa que está com a camisa verde e preta. Estou vendo ele ali. Estou vendo ele ali. Ele está com a camisa regata, né, verde e preta. Aí eu vou fazer a pergunta, quem é o senhor Josué? É esse senhor aqui, que está tendo a felicidade de ter um animal. Acabei de conversar com sua esposa ali na água. Fui para o interior e lá houve uma desavença com os rapazes lá. E um outro cara já deu um tiro nele. Você vê na violência, destruindo famílias, né? Ele tinha 22 anos na época. Hoje ele está com 59. Está feliz, Felipe? Com certeza. Ah, mas que bom. Estou percebendo pelo seu semblante. É em saber, em ver a alegria dele, né? E em ter proporcionado isso a ele. Do ponto de vista humano, o que você sente? Emoção. É a primeira vez que eu participo e é uma emoção muito grande. A gente fica sem palavras. Eu passei a série assim, querendo ir para a praia. E aqui é o único momento que eu posso emocionar outras pessoas que não têm essa oportunidade. E ele também. E a gente veio com o importante pra gente. Eu fico feliz de ver todo mundo nesse projeto. Que beleza. Eu fico feliz de ver todo mundo nesse projeto. Eu fico feliz de ver todo mundo nesse projeto. Salvador, meu amor. Que beleza. Você não viu como eu estou falando? Eu mandei um beijo para Cacepeda, mandei um beijo para Alisa. Tá vendo? Agora só faltou para a Paula. Agora é o seguinte. Você cantou o jingle da TV Aratu, 50 anos da TV Aratu. Eu quero te convidar para fazer parte da nossa festa de 50 anos. Ai, que bom, que beleza. Você vai fazer o seguinte. Dó dedo. Você vai fazer o seguinte. A senhora Ana Coelho, a senhora que é diretora da Aratu, me convida, diz seu nome e pede um convite para ela. Você quer? Quero. Ana Coelho, é? Isso. Ah, Ana Coelho querida. Você quer aumentar mais minha autoestima? Por favor, me convide para o aniversário da TV Aratu. Eu estarei lá firme e forte. Por favor, meu nome é Luísa, rodo no Luís Anselmo e sou telespectadora afídua. Dona Luísa, mais do que telespectadora, a senhora é simpatia. Tá vindo aí. Eu me apronto todo, viu Luísa? Ana Coelho vai me matar, viu André Praia? Que ela não gosta de aparecer. Não gosta não? Não gosta não. Cara, parabéns de novo por mais uma edição do Parapraia. Sétimo ano, não é isso? Isso, sete anos aqui. Luísa, que você falou aqui, está bem há sete anos. Sete anos. Há sete anos que ela está aqui e é sempre um prazer. Você bota todo mundo da CSIS para trabalhar no fim de semana e está todo mundo. sorrindo. É verdade. Que milagre é esse? E a galera pede para vir, viu? André, quero vir, quero vir, quero vir. Esse ano a gente teve muitos voluntários, então a gente não está conseguindo atender quem está querendo vir ainda mais. Então, mas a galera vem para cá com felicidade, sol, dia de sábado de sol, o povo está daqui feliz. Seja pessoa, a nossa autoestima vai lá para cima. E esse projeto e muitos outros se beneficiam a nós, porque a maioria das pessoas que tem necessidade ou qualquer outra mobilidade, eles se sentem excluídos. Mas ele precisa saber que ele não é, que ele pode, ele deve, ele tem condições de vir. E aqui nós temos acompanhamento com fisioterapeuta, com psicólogos, médicos, físicos e tudo. Nós temos um abraço, um voluntário e vocês que vão fazer a divulgação. Que salida, que é meu dia. Um beijão, viu? Vida longa para o projeto, vida longa para todo mundo que está se dedicando aqui. Vai ser todo sábado até o dia 15 de fevereiro. Nesta praia aqui de Ondina, uma praia que já é completamente adaptada para receber as pessoas com deficiência, os PCDs. Não é à toa que fica lá na frente do Instituto Baiano de Rehabitação e a da Fundação José Silveira. Os voluntários, as pessoas que entendem o tratamento e que estão dedicando o tempo com a voação. Por onde você passa no projeto para a praia, você só vê gente sorrindo, feliz, só vê gente sendo beneficiada. Salva vidas! Valeu, meu querido!